Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Rafaela Nathalie e esse é o canal Dicas da Rafa. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra você como usar o barril ou tonel decorativo aí na sua decoração. Vou mostrar também lindas inspirações pra você poder fazer aí na sua casa. Bom, usar o barril na decoração ou tonel decorativo é cada vez mais comum e traz toda a originalidade na decoração da sua casa. Pode ser usado em qualquer lugar da sua casa, quarto, banheiro, cozinha, varanda, sala, aonde você puder imaginar. Cada vez é mais comum reutilizar e reciclar nas decorações. Além de ser baixo custo, traz toda aquela personalidade na decoração diferenciada das outras, com a pegada industrial também. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto